Olá, meu amigo e minha amiga aqui do canal Estudos em Bíblia, Hebraica e Judaísmo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre Deuteronômio 6.4 dentro do contexto judaico. Sempre aí que existem debates sobre a questão da doutrina da trindade ou da triunidade divina, como queriam chamar, Deuteronômio 6.4 aparece como uma negação da trindade. Alguns tentam até dar alguma explicação para Deuteronômio 6.4 como não sendo uma negação da trindade. E eu quero trabalhar isso com vocês dentro de um contexto judaico, tá certo? Amigos, uma pergunta que eu gostaria de fazer e eu gostaria que você refletisse nela é a seguinte. Será que Deuteronômio 6.4, né? Será que quando Moisés escreve Deuteronômio 6.4, ele está ali querendo negar a doutrina da trindade? Pense aí com você. Será que quando Moisés parou para escrever Deuteronômio 6.4, ele disse assim, agora eu vou refutar a doutrina da trindade? Essa é uma pergunta interessante e muito importante que você deve fazer. Eu creio que Moisés não tinha isso em mente. Na verdade, eu penso que Moisés ali não estava nem preocupado em refutar a doutrina da trindade, muito menos em defendê-la. E eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês. Deixe-me ler o texto e falar da tradicional tradução de Deuteronômio 6.4. Eu estou aqui com a Bíblia hebraica Estuda e Gartência em minhas mãos. Eu vou ler o texto em hebraico, fazer a tradução que tradicionalmente é feita desse texto. Então, nós vamos falar um pouco acerca dele, ok? Eu não vou cantilhar o texto, vou apenas lê-lo aqui e fazer a tradução, tá certo? Então, a leitura do hebraico é a seguinte. Houve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um... Geralmente, a tradução que se faz desse texto é esta. Mas eu preciso falar a você que os rabinos, os antigos rabinos, alguns antigos rabinos, eles não viam esse texto dessa forma e não traduziam o texto dessa forma. Veja na tela, por exemplo, esse texto do Talmud Babilônico, de Pessahim 56a, onde diz, Nossos rabinos ensinaram pela autoridade da Naíta. Como eles não fizeram as divisões prescritas no Shemá, eles dizem, Ouça, ó Israel, Adonai é nosso Deus, somente Adonai. Então, veja, somente Adonai. Eles traduzem aqui por somente Adonai e não Adonai é um. Interessante que essa mesma tradução aparece em Cifra e Deuteronômio 31 e aparece também em Gênesis Rabá 98, 4. Essa tradução aqui, quem fez no Talmud Babilônico foi o Rabino Meir. O interessante é que a tradução judaica, a nova tradução judaica, ela verte o texto da mesma forma, como você acompanha na tela. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, somente o Eterno. Veja, somente o Eterno. Em vez deles traduzirem como o Eterno é um, eles traduzem somente o Eterno. E é interessante que a própria nota de rodapé da nova tradução judaica, ela já chama a atenção que os antigos Rabinos traduziam o texto dessa forma. Ou seja, os antigos Rabinos, eles não traduziam o Deuteronômio ali, o Eterno, Deus é um, o Senhor é um, o Eterno é um, no sentido numérico. Quando eles falam que somente o Eterno é Deus, a ênfase deles é que somente o Eterno deveria ser o Deus de Israel. Somente o Eterno era Deus. Não havia outro Deus além do Eterno. Ou seja, dá uma tônica ao texto bem diferente. Porque geralmente quando se lê o Eterno é um, já logo se vem a ideia ali então de uma negação da doutrina, da triunidade divina, da trindade divina. E é interessante porque é o seguinte, alguns até teólogos sistemáticos, na verdade muitos teólogos sistemáticos, esse é o argumento da grande maioria dos teólogos, quando eles pegam ali eles trabalham um termo errado. Que o termo errado é como uma unidade composta. E de fato, na Bíblia hebraica, o termo errado aparece em diversas ocasiões como uma unidade composta. Eu mesmo no passado já usei bastante este argumento de uma unidade composta. E esse argumento não está de todo errado, de fato é errado e aparece em muitos momentos como uma unidade composta e deve ser considerado como uma unidade composta. Mas eu estou persuadido que aqui em Deuteronômio 6.4, Moisés não está tentando refutar a doutrina da triunidade divina. Eu estou convencido, como esses rabinos, que a melhor tradução aqui é somente o Eterno, somente Adonai. No sentido de que somente Adonai deveria ser o Deus de Israel. Somente Adonai deveria ser o centro da vida de Israel. Somente ele era Deus. E não num sentido numérico negando qualquer possibilidade de uma pluralidade na divindade. Era dessa forma que muitos rabinos antigos viam. Por isso, se em algum momento você vê por aí alguma pessoa que se diz estudante do judaísmo usar Deuteronômio 6.4 para negar a doutrina da trindade, enfatizando-lhe que o Eterno é um, você deve ter em conta que antigos rabinos que redigiram textos que entraram para o Talmud, que fazem parte de Gênesis Erabá, de Cifra e Deuteronômio, de Evahim, traduziam esse texto de forma diferente e viam esse texto de forma diferente. Ou seja, alegar que Deuteronômio 6.4 é uma negação da trindade e que o judaísmo sempre viu assim é desconsiderar que rabinos anteriores fizeram tradução diferente e enxergaram um foco diferente no texto. E é interessante porque o próprio rabino Avram Heschel, que é um rabino que eu aprecio muito, já faleceu, faleceu do rabino Heschel, no livro Deus em busca do homem, ele mesmo fala sobre isso e ele diz que Deuteronômio 6.4 não deve ser encarado como uma negação da trindade. Deuteronômio 6.4 vai além disso. E não está preocupado com isso. Não com essas palavras, eu estou parafraseando, estou com outras palavras transmitindo aquilo que o Heschel diz. Então, amigos, nós precisamos parar e refletir um pouco. Precisamos parar e estudar um pouco. Quando nós fazemos esse tipo de estudo, nós devemos nos perguntar será que sempre foi assim? Essa questão aí de o Messias não poder ser Deus e tudo mais, ela é uma questão bem nova, podemos dizer assim, ela é do tempo do Urambam Maimonides. O Urambam, essa questão agora pegou bastante depois do Urambam Maimonides, fixou no pensamento judaico e no pensamento, assim, aquilo que se considera uma ortodoxia de que o Messias não poderia ser divino, não poderia existir uma trindade. Mas antigamente, a tradução desse texto, ela não estava focada nisso. Eu não estou dizendo que esses rabinos aqui propriamente defendiam a trindade, nós não temos evidências suficientes para isso. Mas que eles enxergavam o texto de outra forma, eles enxergavam. E isso deve ser levado em conta. Eu até quero recomendar para você que está assistindo aí, um livro para você ler, que é este livro aqui. Este livro aqui, é Machia. Este aqui é um livro do Jacob Emanuel. Este livro aqui, ele fala sobre a esperança messiânica dentro da tradição judaica, inclusive já aparece aqui como um princípio, um fundamento da fé judaica, número 12, já na frente. Creio plenamente na vinda do Machia, e embora ele possa demorar, aguardo todos os dias a sua chegada. E aí aqui, Machia, o princípio de Machia e da era messiânica segundo a lei judaica e sua tradição. Se você quer conhecer um pouco daquilo que hoje a ortodoxia, aquilo que se diz ortodoxia, acredita sobre a vinda do Messias, sobre o Messias, adquira este livro aqui, tá certo? Para você conhecer um pouco mais sobre isso. E também não fique só neste livro aqui. Este livro aqui é um livro bem interessante, porque você vai conhecer diversos conceitos, diversas questões bem interessantes, mas você vai também entrar em outros materiais bem legais que vão te dar uma visão mais ampla sobre a questão, porque o que basicamente está sendo defendido aqui é aquilo que Rambam Maimonides defendia. E como eu já falei em alguns momentos, essas são crenças mais jovens dentro do judaísmo. Existiam crenças antigas no judaísmo que apontavam em outro sentido. Tá certo? Eu espero que este vídeo tenha ajudado você. Diversas pessoas já me perguntaram sobre o tema. Então é isso aí. Levitraute. Até a próxima.